Olá! Sejam bem-vindos! No vídeo de hoje vamos falar sobre hábitos de leitura. Eu sou o Chicão e esse é o meu canal. Olá! Que bom tê-los de volta por mais uma semana. Eu disse que ia tentar manter uma regularidade e eu tô conseguindo, tá bom? Pra momento de conversa, já faz tudo o que tem que fazer. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve aqui. Não se esqueça também de assinar as notificações, assim você vai ser avisado quando sair vídeo novo, tá? E também curta, compartilha, comente conosco. É muito bom ouvir aqui a sua opinião e poder compartilhar. Bom, eu não sei se vocês sabem, mas eu sou professor de língua portuguesa. Já faz um pouco mais de 10 anos que eu tô nessa área. E uma coisa que os pais sempre me perguntam é... Sempre reclamam é que seus filhos não leem como eles gostariam. Eles sempre estão me pedindo dicas. Ah, professor, como é que eu faço meu filho ler? Como é que eu faço? Como é que eu faço? Então o vídeo de hoje é pra isso. É pra ajudar você a adquirir hábitos de leitura. Vocês já devem ter percebido, eu sou um leitor bastante assíduo. Eu acho que isso aqui atrás, aqui em cima, já é uma mostra de como eu amo leitura. Vocês não estão vendo, mas aqui na frente, aqui também, tem mais livros também. Então a leitura sempre esteve ligado ao meu cotidiano de uma forma muito bacana. Sempre gostei muito de ler. E aí eu quero compartilhar um pouquinho com vocês que já não têm tanto esse hábito. A primeira coisa que eu recomendo é encontrar uma leitura que te agrade. Não tem coisa mais horrível nesse mundo do que você ler coisas que você não gosta. É muito chato. Eu já tive experiências de ler coisas que eu não gostaria de ler. Então eu sei o quão ruim é, o quão difícil é você manter o interesse por uma leitura que você não está afim. Então a primeira coisa, a primeira dica que eu dou aqui para você desenvolver bons hábitos de leitura é procurar alguma coisa que você goste de ler. Para os meus adolescentes, para os meus alunos jovens, eu sempre recomendo começar com HQs. Eu sei que muitas crianças começam lendo Gibis da Turma da Mônica, mas é importante que a gente consiga evoluir. A criança não fica só no leite o tempo todo, ela precisa de alimentos mais sólidos. Então comece com HQs e aí vai buscando coisas do mesmo universo. A gente tem hoje em dia no mercado editorial livros incríveis dedicados para crianças, para adolescentes, que envolvem fantasia, envolvem mistério, que são coisas que geralmente a gente acaba gostando, buscando nesse universo. Então a primeira dica é essa, descobrir o que você gosta de ler e ir atrás disso em busca desse tipo de literatura. Uma segunda dica que eu dou para você é o seguinte, não leia antes de dormir. Por exemplo, se você não tem o hábito de leitura e vai deixar para ler no finalzinho do dia, no último suspiro da noite na sua cama, é óbvio que você não vai conseguir fazer uma leitura. O que vai acontecer? Você vai dormir, tá? Então a minha dica é sempre procure ler quando você estiver descansado ou tiver um pouco mais de tempo. Lembrando que essas dicas é para quem não tem hábitos de leitura, tá bom? Sempre procure ler no momento em que você estiver descansado, tranquilo. Procure um lugar bastante iluminado, assuma uma posição confortável, mas não confortável demais. Procure ficar sentado, porque se você se deita é óbvio que você vai dormir. E se você procurar um lugar muito escuro, é evidente que depois de um tempo você vai acabar dormindo também. Então sempre procure ambientes bem arejados, bem iluminados, uma posição confortável, sentadinho. Com certeza você vai conseguir desenvolver um gosto, vai conseguir manter uma leitura por mais tempo. Uma terceira dica que eu dou para vocês é ler um pouco por dia, tá? Não deixe para ler um monte de coisa num único dia, num único momento, numa única tapada, assim, sabe? Coloque meia hora por dia ou impõe um limite de algumas páginas por dia, um pouquinho por dia, tá? Se você ler um pouquinho a cada dia, quando você vê essa tela num tantão, que aí você já criou bons hábitos, com certeza você já conseguiu desenvolver maiores leituras. Então a minha dica, é essa a terceira dica que eu dou para vocês, é isso. É de procurar ler um pouquinho por dia e de pouquinho em pouquinho você vai ficar surpreso com a quantidade de páginas que você já leu. Minha quarta dica para você criar bons hábitos de leitura é, quando você for ler, né, principalmente para quem ainda não desenvolveu bons hábitos, é, elimine toda a distração possível. Então televisão, principalmente o celular, computador, para algumas pessoas até a música atrapalha. Então assim, elimine todas as formas de distração que concentram-se apenas na leitura. Naquela meia horinha que eu falei para vocês, para se dedicar à leitura, durante essa meia hora desligue-se totalmente de qualquer forma, de qualquer meio de distração, né? Então procure um lugar silencioso e, de preferência, coloque o celular no silencioso, nem leva o celular para onde você está indo ler ou se levar, procure deixá-lo virado com a tela para baixo porque são, a partir do momento que qualquer coisinha te distrai, é evidente que você não vai conseguir manter um ritmo de leitura e aí isso não é positivo, tá? Então a distração acaba sendo algo ruim, tá? Então procure eliminar esses ruídos aí que possam te atrapalhar. Uma quinta dica é você conversar sobre as obras que você está lendo com pessoas que já leram ou então incentivá-las, se elas não leram, né? Incentivá-las a lerem a mesma obra que você está lendo. Quando a gente conversa com outras pessoas sobre o que nós estamos lendo, acaba sendo uma fonte de incentivo, acaba sendo uma maneira de nós estarmos estimulando uns aos outros com a leitura. Então a melhor forma, assim, de você manter um bom nível de leitura é esse. Enquanto você está lendo, conversa com alguém, sabe? Mostra para alguém, ah, o que você está lendo, sabe? Faz essa troca, isso é muito legal. Essa troca acaba enriquecendo muito mais a sua leitura e acaba servindo de estímulo para você e também para outra pessoa. Uma coisa que eu tenho feito parte recentemente são os clubes, os livros. Durante um mês você tem um livro para ler e depois que você lê esse livro você participa de discussões. Eu notei que, pelo menos comigo, isso me ajudou muito porque é sempre legal você estar lendo uma coisa e você conversar com outras pessoas que também leram, trocar experiências, trocar ideias, trocar impressões. Isso acaba sendo muito legal. Uma outra dica é manter um diário de leitura, como esse aqui, né? Esse aqui, como eu faço parte da Tag Livros, eu acabei conseguindo esse caderninho aqui que é um diário de leituras, né? Aqui você tem alguns desafios de leitura, alguns desafios literários que acabam sendo muito bacana, né? Além disso, para cada livro que você lê, você tem aqui uma página para você falar um pouquinho sobre o seu livro, fazer algumas anotações. Isso acaba servindo de estímulo para a leitura, né? Então, quando você se propõe, quando você começa a anotar, começa a colocar alguns desafios, a leitura acaba se tornando cada vez mais prazerosa e você quer ler mais, né? Então, minha sugestão é esse também, manter um diário de leituras de tudo que você está fazendo. Isso acaba sendo muito positivo. E uma última dica aí para você é, sempre que possível, procurar frequentar eventos literários. Aqui na minha região tem uma feira de livro, tem uma feira de exposições de livros, né? Uma vez por ano, que são ambientes de contações de histórias. Onde eu moro não tem livrarias, mas tem esses ambientes, assim, que a gente pode estar conversando e desenvolvendo hábitos de leitura, desenvolvendo hábitos com outras pessoas que participam da mesma esfera. Nessas feiras acaba tendo entrevistas com autores, você pode ter um bate-papo, palestras. Se você mora numa região que tenha isso, frequente, vá a livrarias, já começa a viver nesse universo e isso, com certeza, vai acabar estimulando aí a sua leitura, tá bom? Então, essas são algumas dicas que eu dei pra vocês, pra que você possa, quem não tem o hábito, consiga desenvolver esse hábito, né? Ler um pouco por dia, procurar um lugar arejado, eliminar as distrações, ler alguma coisa que você realmente goste. Seguindo essas dicas, eu tenho certeza, eu tenho certeza que você vai conseguir ser um leitor mais assíduo, tá bom? E se você já é um leitor assíduo, fique ligado que aqui no canal vou começar a falar um pouco das obras que eu estou lendo, os livros que marcaram a minha vida, você pode falar um pouquinho do seu. E a gente pode fazer essa troca super legal. Eu sempre falo assim que esse diálogo é o que nos estimula a continuarmos, tá bom? Então esse foi o vídeo de hoje, eu quero mandar um grande beijo pra todo mundo que está nos acompanhando, o pessoal que está sempre assim, ah, eu assino e tal, pros meus alunos, tanto lá do Disse, do Colégio, do Unifev, quero mandar um beijo pra todo mundo, tá bom? E não se esqueçam, mais uma vez, se inscrevam aqui no nosso canal, compartilhe, curta, comente, vamos fazer o nosso canal crescer e isso depende de nós, tá certo? Semana que vem eu estou de volta com mais algumas dicas aí, com mais algum assunto super interessante, e se você tiver alguma sugestão, alguma pergunta, é só deixar aqui nos nossos comentários. Tudo bem? Por hoje é só, crianças, um grande beijo e até mais!